Pessoal, essa subida aqui, ó, da 6060 aí, ó, de novo 48 sul, era conhecida aí como a subida do Curumbá, né? Lá embaixo uma curva bem fechada, né? Que já, aqui já também acontecia acidente direto, né? Já levou muitas, muitas vidas aqui, né? E era uma subida pesada aí, e na época a pista era mão dupla, né? Era pista simples, e às vezes não tava aquela fila de caminhão, ó o GMC aqui no portão, ó. Mostrei aquele do seu Luiz, né? Agora tá aqui, ó, o GMC na caçamba, ó. Aí, ó. Ah, então era o seguinte, né, pessoal? Aqui, costumava juntar fila, às vezes, né? É, você pegava aí um companheiro aí, com um caminhão mais lento, né? Então, às vezes, não tinha como você efetuar a ultrapassagem, né? Ele era bastante pendoso, movimentado. Então, vamos lá. Então, é isso aí, pessoal. Então, eu venci a ladeira, né? Venceu, terminou. Isso aí, ó. A temperatura aí, bem bacana aí. Né? O estar. Aqui é um dos pontos mais bonitos, né? Tá, BR-060 também, tá, pessoal? Aí, ó. Aqui. Tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado.